Não é só trocar ideia de jogo, é trocar metodologia de trabalho, é trocar processos de vestiário Por exemplo, o Magrão chegou um belo dia lá e começou a dar uma molhada nos jogadores, cobrar os jogadores E o Roger disse, não, não, peraí, que isso? Não, não, é que com o poder eu tinha essa autonomia Não, não, mas comigo é diferente, o processo é esse, esse, esse Então mudaram processos, tá?